No vídeo de hoje, nós vamos continuar a ajudar Jones a sobreviver numa ilha deserta, cara. Onde só tem um pé de coco e o nosso amigo Jones. Beleza? Então, galera, vamos lá sem mais demora, porque tem 30 dias que Jones tem vivido sozinho nessa ilha. Se fosse você, imagina comigo, ó, aqui tá o nosso amigo Jones de cuecão. Cuecão da casa das antigas ainda. E a sua bola chamada Wilson. O que você acha que faltaria primeiro aqui? Comida? Água? É claro que você tá no oceano, mas água salgada não dá pra beber, né, mano? Então não dá. Ou o tédio. Cara, eu acho que nos 30 dias daqui o cara morreria de tédio, sem ninguém pra conversar. Imagina você batendo papo com a bola, cara. Seria difícil, não seria? Vamos ver, então, como o Jones tem sobrevivido. Cara, 30 dias, mano. 30 dias! É muito tempo pra ficar sozinho. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos pegar um bocado de madeira pra Jones. Porque, ó, já peguei. Aproveitei que o tubarão tava longe e peguei a madeira. Pronto, pronto, pronto. Ó, nós já temos quatro madeiras para fazer a nossa jangada. Mas quatro madeiras não dá pra fazer jangada não, cara. Se vir uma onda grande ou um tubarão branco. Aí você vai... Carrafei. Vamos lá, então. Aê, que isso? E aí? É a primeira vez que isso acontece na ilha. Ué, será que levou o Jones? Levou... O que aconteceu com o Jones, cara? Ó, eu acho que temos que pegar madeira o suficiente pra meter o pé nessa ilha antes de 30 dias. Porque tem um tsunami que passa aqui de 30 em 30 dias. Então vamos dar um jeito de ajudar o nosso amigo. Cara, essa eu não esperava, não. Se ele tivesse pelo menos com a prancha aqui, eu poderia meter o pé, cara. Vamos começar aqui, então. Vamos ajudar o Jones de novo. Pegando água. Iniciando novamente é o primeiro dia de Jones. Cara, só um pinguim de água. Segura as ondas, hein, Jones. Tá faltando água. Vamos lá, peixe. Vamos ver se eu fiquei bom de pesca. Uou! De primeira. Dá até aquele silêncio maroto. Beleza. Terceiro dia de Jones. E ele conseguiu comida já. Agora o Jones não tem mais a bola. O Jones não tem mais meia balsa pra ir embora. Vamos ter que fazer tudo de novo. Ó. O que o Jones tá sonhando aí? O quê? Tirou o alvo. Vai. Tá ao contrário? Pra cá, pai. Vai quebra? Acho que o Jones tá sonhando com as ovelhinhas, mas não é as ovelhinhas pulando cerca não, cara. Ele tá com vontade de comer carne. E aí? Isso! Muito bem, garoto. Hora de acordar, Jones. É hora de acordar que nós temos que fazer logo... Esse! Nós temos que fazer logo essa jangada, porque senão vai que passa outro tsunami daquele. Vamos pegar madeira. Duas madeiras de uma vez, ó. Só que eu tenho que ficar esperto aqui, senão os tubarões pegam nós. Ó, uma madeira eu peguei. Espero o tubarão sair de perto. Peguei a outra também. Beleza! Duas madeiras pra nossa jangada. Vamos fazer isso aqui logo. Pra Jones voltar à civilização. A família de Jones acha que Jones tá perdido. A minha água tá ficando pouca e eu não tenho água ainda. Vamos pegar peixe, então. Nossa, aqui, ó. Ih! Vamos ver o peso. O quê? Sete quilos de peixe, cara! Isso aí, Jones! Você é maluco! Praticamente nós podemos falar assim. Ah, agora eu vou ficar de boa, mano. Tem comida pra eu ir comer o mês todo. Mas lembra que se passou o tsunami daquele, mano, acabou o jogo. Lava a ilha. Não sobra nada. Ai, não tem água não, mano. Ih, cai aí. Ele tem 0,6... Ih, nem sei só mais aqui, ó. De água. Porcentagem muito baixa pra ele. O ser humano precisa beber no mínimo, no mínimo. Eu acho que 3 litros de água por dia, porque senão ele desidrata. Vai, vai, então. Ó, o Jones tá sonhando com a liberdade. Ah, ele tá sonhando com a liberdade mesmo, gente. Olha. Vai, Jones. Pulando, pulando. Pulando, pulando. Ai! Até no sonho o Jones não dá sorte, cara! Vamos lá de novo. Acorda, Jones. É melhor você sair desse sonho. Você já está no lugar perdido e fica sonhando com água ainda, cara. Daí dá a outra, né? Oh, no. Oitavo dia. Olha a hora de pegar água. A chuva veio. Enche os potes. Enche todos, cara. Carrega tudo. Ai, não, mano. Ainda bem que veio uma chuvinha. Pra ajudar, Jones. 3 litros de água. Beleza. Dá pra te hidratar até o final da semana. Vou pegar mais madeira. Ó, 2 tocos de madeira. Peguei. Ó, na hora que tem essas pontinhas vermelhas no tubarão, se pegar aqui você morre. Ó, espera. Tem que sair. Tem tubarão demais nessas águas, cara. É mais tubarão do que comida pra eles. Se eu cair aqui, eu vou virar picadinho de tubarão. Ai! Me pegou, véi! Deixa eu ver. Sai, tubarão. Daí tem muito tubarão aqui, cara. Peguei. Peguei 3 troncos de madeira. Vamos lá. Beleza? Vamos agradecer pelo tronco de madeira. Décimo dia de Jones. Vamos colocar aí pra dormir mais um pouco. Que eu quero pegar todos os tipos de madeira que tem aqui. Agora nós vamos sair dessa ilha, cara. De qualquer maneira. Mais água. Deixa eu ver aqui. Vou hidratar Jones bastante. Porque vai que não chove agora e ele fica sem água. Ó, tá bom. 2 litros e pouco, tá bom. Vamos fazer o seguinte aqui também. Ai, tá treinando musculação, gente. Muito bem. Vamos pegar mais madeira. Peguei. Peguei. Beleza. 2 troncos, gente. Meu nariz tá coçando e não para de coçar. Ó, vou mandar um SOS aqui. SOS nada. Vou mandar help mesmo, cara. Porque o negócio tá feio. Eu tô precisando de ajuda. É socorro mesmo. Vamos enviar. Joga o poçanão lá fora. Isso. Tomara que no primeiro continente haja civilização. E ele manda o barco que era para me buscar. Mais um. Beleza. Já mandamos. 14 dias, cara. Mais madeira. Vamos pegar mais madeira. Eu quero ir embora daqui, cara. Eu quase peguei a madeira aqui, ó. Tubarão. Vai, vai. Eu vou pegar esse negócio também aqui, olha. Tem um litro ali. Se não for o que eu joguei. Beleza. Peguei também o litro. Agora eu quero pegar essa outra madeira aqui. A ilha de Jones não tem madeira nenhuma. Então eu tenho que pegar aqui e vim na maré. Vamos pegar aqui. Sai, tubarão. Tem um tubarão aqui atrás ainda, ó. Ih, a madeira foi embora. Tá bom. Seis madeira. Eu acho que tá dando certo, galera. 14 dias. Eu não achei nem o Wilson aqui ainda. Nem a bolinha de Wilson. Ai, peixe. Comidinha. Ai, fora. Ih, Johnny vai ficar com fome. Foi mal, Johnny. Essa noite não vai ter comida. Tem que ser de novo. Tem que ser de novo. Aí tem o peixe leão aqui, ó. Peixe leão. Ô, olha o tamanho do peixinho que eu peguei, cara. Dois quilos. Ah, tá bom, né? Menor do que nada. Mais madeira. Que eu tô querendo sair. Ah, bola. Pegamos. Uhul. Pegamos o Wilson de volta. Agora é só as madeiras. Não pode apavorar. Se você pegar uma madeira perto do tubarão, já era. Todo o seu jogo já era. Tá? Vamos sair. Sai daí, tubarão. Pronto. Só sete madeiras. E aí? Ah, ele morreu. Ele ficou sem dormir. Johnny viveu 18 dias, gente. Foi tão triste a história de Johnny. Mas acabou. Gente, depois nós temos que fazer Johnny sair dessa ilha de qualquer maneira. Aí, ó. Começou outra rodada. É, Johnny. Isso depender de mim, cara. Você não sobreviveu nessa ilha. Eu deixei ele ficar sem dormir. Não acredito. Aí tá ele de novo. Galera, então é isso aí, minha gente. No próximo jogo nós vamos tirar Johnny dessa jogada, hein? Nós temos que salvar esse homem que já tem sobrevivido mais de 45 dias nessa ilha, beleza? Então é isso aí. Tchau pra vocês e até a próxima. Deixa o seu like ou se inscreva no canal, hein? Senão você vai se perder nessa ilha. Tchau, gente! Tchau, gente!